E depois de meses sem um abastecimento regular de água nas casas da parte alta de Maceió, que atingiu 10 bairros, parece que o grande presente de Natal para essas famílias é água jorrando das torneiras. A BRK anunciou ontem a normalização do fornecimento e os moradores já nos enviaram vídeos mostrando que aos poucos a água está chegando. Depois dos protestos, os moradores da parte alta de Maceió que se estenderam durante toda a quinta-feira, a BRK informou em uma nota que o sistema aviação já voltou a operacionalizar todas as máquinas para 100% do bombeamento de água. Com isso, ainda segundo a BRK, algumas localidades já registraram o retorno da água nas torneiras, como por exemplo o Inocópio, o Tabuleiro do Martins e a Santa Amélia. Os moradores ficaram aguardando outras respostas, já que as regiões que não haviam recebido a água ainda na quinta-feira ficaram de prontidão. Em uma nota, a BRK colocou, inclusive, algumas ressalvas para essa volta do abastecimento. A empresa diz, por exemplo, que nesse primeiro momento é possível que a população receba água ainda com baixa pressão ou turbidez. A nossa produção entrou em contato com alguns moradores que haviam solicitado as reportagens por causa da falta de água. Alguns deles já voltaram a receber esse abastecimento. Acabou de chegar, claro, com o tabuleiro já. Está fraquinha. Está fraquinha, mas está chegando. Está aqui o três. Agora correndo na torneira. Olha lá, minha amiga, já está chegando a água aqui. Legal mesmo aqui. Vamos lá, vamos trabalhar e vamos tocar para frente que está melhorando as coisas. Vale lembrar que, além das regiões da parte alta de Maceió, a região metropolitana da capital também sofre com problemas de abastecimento. Como, por exemplo, o município de Satuba, que já estava há mais de sete dias registrando falta de água nas torneiras. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Do Jacintinho, Neto Mota.